Tudo bem pessoal? Sou Leandro Latu, professor, diretor fundador da Music2U, aulas de música em domicílio em São Paulo, desde 2012. É assim, eu já toco há 21, 22 anos aí, e assim, quem já toca violão e tá há algum tempo, acaba tendo algumas dores, acaba tendo alguma lesão, nem sempre. Ou algum momento ali que teve alguma dor, uma sobrecarga de estudo, e é normal. Tendo essa experiência, já passado por isso, como quem já toca faz tempo toca, esse vídeo eu fiz pensando nisso. Quais são as principais dores que a gente tem ao tocar, movimentos que causam essas dores e como evitá-las, através de postura e correções. Então, esse vídeo é pra isso. Eu tenho outros vídeos de alongamento, de exercícios pra fortalecer, pra prevenir, porque já passei alguns períodos com dor, com algumas coisinhas, não vou falar. E é chato, a dor limita, a dor desanima, você não tem vontade de tocar, mas muitas vezes então é a gente tentar entender o que acontece aí, pra gente minimizar isso. Ok? Então, ok. Primeira coisa, uma coisa que causa muita dor, que no começo nem sempre é fácil de controlar, é o pulso. Dobrar o pulso. Às vezes a gente começa a tocar e o pulso vai dobrando muito aqui. Então, isso aqui, se você ficar tocando muito tempo com esse pulso dobrado, vai doer, você vai forçar, você tá espremendo o tendão aqui. Então, tenta evitar isso, pulso mais reto. Eu falo pros meus alunos pra pensar que tá colado aqui. Eu mesmo pensava, finge que tem cimento aqui no pulso e você tem que dobrar mais aqui. Se você dobrar mais os dedos assim, você não vai precisar dobrar tanto o pulso. E aí, é só isso? Não, não é. Então, o braço também, ó. A gente pensar que quem toca não é só o dedo. O dedo é a ponta do iceberg, entre aspas. Então, você tem um trabalho de dedo, o braço que tem que tá solto, a angulação, o cotovelo, e a força, sei lá, do ombro. Às vezes você vai ter que, com o braço pra frente, ó, desça o ombro, esse trabalho. Faz isso se você tiver com o violão, o instrumento aí na mão, o violão e a guitarra. Então, você vai, você tem que tá, você tem que tá com a postura boa, vamos falar um pouco de postura. Coluna ereta, encaixa a coluna, se você ficar fraco, não dá. Pensa no esporte, você tem que ter o apoio da coluna, senão você fica fraco. Então, sentou, legal a postura. Essa é a postura do popular, mais informal. Depois eu vou mostrar também a postura do violão clássico, na perna esquerda. Que é, ah, já vou mostrar agora, é melhor, você fica reto o ombro, ó. Eu vou ter mais acesso ali na frente, nas casas avançadas, sem ter que ficar dobrando o meu ombro. Se eu tiver aqui, ó, ó, como vai ser difícil, eu me entorto inteiro. Enfim, então vamos lá. Dobrar pouco o pulso, é a primeira. Ó, às vezes eu posso, ó, eu desço, ó, o meu cotovelo indo pra frente. Às vezes, ó, o meu braço vai subir. Vou começar lá embaixo, com o braço reto. Eu vou subir. Eu tô subindo os dedos, mas, ó, fazendo esse ângulo. Pra não deixar o braço dobrar. Se eu ficar com o braço parado, eu vou ter que fazer assim, ó. É meio que inevitável, né, parece. Se você não faz uma certa postura, você acaba tendo que dobrar e tal. Então, isso é uma coisa que causa dor. É, outras coisas são tensões, né. Às vezes a gente aperta muito aqui atrás. Tem que pensar que não. Técnica é ausência de força. Então, às vezes, é pegar um exercício, aquele 1, 2, 3, 4, que é bem conhecido, né. E fazer ele bem fraquinho. O professor meu que já falava, Ulisses Rocha, né, vou citar. O professor da Unicamp, grande músico aí. Falava pra eu treinar esse exercício, como se tivesse um bebê dormindo do meu lado. E eu não pudesse acordá-lo. Então, fazer bem baixinho. Pra dosar a força. Porque a gente não precisa de tanta força pra tocar. É só encostar a corda na madeira, né. Então, isso é legal pra você sentir o seu corpo. Sentir que você não precisa de força. É assim, achar o ponto da força mínima pra tocar. Só de você soltar o braço, a lei da gravidade já vai exercer uma força ali que... Só isso já praticamente já faz o som sair. Você não precisa praticamente pôr força. É tentar pegar com a ponta do dedo, perto do ferrinho, dos trastes. Porque aí é só encostar o dedo. Se você pegar longe, você vai ter que pôr bem mais força pra sair. Você vai estar sempre forçando, se cansando, gastando energia, necessariamente. Isso também é um segundo ponto, que é uma coisa importante. Tentar treinar sempre, tocar perto do trastes. Com o tempo, o seu dedo acostuma. Outra coisa que pode causar dor é a falta de aquecimento e de alongamento. Eu tenho alguns exercícios sobre isso aí na playlist, aulas de dicas. Às vezes a pessoa começa querendo jogar coisa muito difícil, muita pestana. Então, calma. É que nem um esporte. Você tem que esquentar. Tem uns exercícios de alongamento, de abrir. Você começar devagarzinho, abertura horizontal. Abertura vertical. Você está preparando a sua musculatura. Isso é importante. E a pestana também. Tem gente que gasta muita força na pestana, não sabe o que é. Não tenta entender. Fica só fazendo força, reclamando da pestana, que está difícil. Mas a pessoa está fazendo errado, né? Então, tem uns exercícios pra isso. Eu não vou falar aqui, porque já está gravado lá. Vocês podem ter acesso. Com isso daí você já diminui a sua força e fica mais fácil. Você já vai evitar muita dor. E depois disso é alongar, tem as massagens. E é isso. Eu quero que o pessoal toque bastante, toque com saúde, sem sofrer. As dores são uma coisa que limitam e desanimam. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comenta aí. Compartilha. Se inscreva no canal. Curta lá a nossa página. É isso aí. Veja lá as outras aulas, dicas. Tem muita coisa relevante que eu tento passar pro pessoal, que dá muito certo em aula. Ok? Um abraço. Tchau, tchau. Bons estudos.